A produção de gás natural no estado do Rio pode dobrar até 2028, segundo estudos da PUC-Rio. A informação foi apresentada pelo presidente da Comissão de Orçamento da Alerje durante a audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia nesta terça-feira e traz uma projeção favorável para a implantação do livre mercado de gás no estado. De acordo com o estudo, a oferta de gás no país deve triplicar até o final da década, chegando a 135 milhões de metros cúbicos diários em 2029. E para o deputado André Correia, em paralelo a esse crescimento, é fundamental permitir o livre comércio do gás, que vai aumentar a competitividade e alavancar a economia e o desenvolvimento do estado. Com esse aumento do volume de gás, a gente precisa normatizar melhor aquilo que é a atribuição do estado, sem conflitar com as atribuições do governo federal, para fazer o que? Para que quem consome gás tenha mais de uma alternativa, não só simplesmente comprar da distribuidora, mas possa comprar de um comercializador e é assim que está mais ou menos o que está acontecendo no mercado de energia. Então a pessoa vai para o mercado livre ou não, ela vai avaliar de acordo com a economia, mas quanto mais oportunidade você tem, mais possibilidade do preço cair. E isso vai dentro de uma linha de ações que precisam melhorar a competitividade do estado. Para o diretor de gás natural da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, o livre mercado de gás natural ainda tem o potencial de aumentar renda, emprego e gerar bem-estar da população fluminense, além de provocar a diminuição do preço final, já que a competitividade traz essa redução. No entanto, ele destacou que apesar de ser algo bom e que todos querem, ainda existem desafios para que a implantação desse modelo avance de fato. Hoje a gente vê que há uma dificuldade para esse mercado livre efetivamente acontecer por dois motivos principais. Um que a gente tem uma concentração ainda muito grande do lado da oferta, e a gente está falando especificamente da Petrobras realmente, e o outro do lado da demanda, que a gente tem as regulações estaduais que precisam facilitar a forma como o consumidor que hoje é atendido pela distribuidora vai migrar para o mercado livre. Então, na verdade, quando a gente fala da efetiva maior competição do gás natural, a gente está falando que a gente tem que ter do lado da oferta mais competidores, mais ofertantes de gás efetivamente competindo por um mercado que consome. E aí sim tem um mercado com maior liquidez, com maior concorrência na ponta final. A presidente da Natos explicou que a distribuidora não é contra o livre mercado. Segundo ela, a empresa enxerga isso como uma vantagem, já que oferece menor exposição de risco, além do fato de que vender mais melhora a cadeia. Mas ela também ressaltou que é preciso pensar nos interesses coletivos e analisar bem os pontos conflitantes e os possíveis empecilhos ao mercado. Para a gente, o que acontece? Se há uma melhor disponibilidade e o cliente pode programar o tipo de gás e a necessidade que ele precisa, para a distribuidora ela vai trazer um preço mais baixo do preço da molécula e com isso o cliente vai querer consumir mais. Então, consumindo mais, a empresa pode crescer, ela vai ter um volume maior, buscando mais competitividade, porque quanto mais volume para o mesmo investimento, o investimento reduz tarifa e isso gera mais competitividade e um ciclo virtuoso de crescimento para o mercado do Rio de Janeiro e do Estado como um todo. Ao final do encontro, o deputado André Correia antecipou que o assunto demanda debates mais aprofundados e que a comissão vai realizar outras audiências para discutir detalhes importantes, como a questão tributária, por exemplo. Tem alguns pontos que a gente precisa aprofundar mais, por exemplo, a questão de comparação tributária do gás de São Paulo com o Rio, enfim, então vão ter desdobramentos dessa audiência, mas ela foi extremamente importante, ela foi muito representativa, os principais setores do país na distribuição de gás estavam aqui presentes, o governo, o poder executivo, enfim, então foi um dia importante, nessa que é a missão da Assembleia, das comissões de mineria, deputado Tiago Rangel e nossa, de dar competitividade ao gás para dar competitividade ao economia para gerar emprego.